Confessa, pode confessar, eu aposto que você no final do episódio você ficou assim Meu, não tem jeito, nós perdemos irmão, nós nunca vamos ganhar nessa bodega Porque tudo que o Shinpei pensa, ele se dá mal, não é possível, não é possível Mas sempre tem uma solução, e é isso que eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo, beleza? Então bora pra mais um episódio de Summertime Render, episódio número 14 Pra quem não sabe onde eu assisti, gente, vou deixar aqui a telinha mostrando, animesup.biz, se eu não tô enganado Foi o único lugar que eu encontrei em PTBR, tá bom? Então vocês vão poder assistir por lá E já agradeço pra todo mundo que tá deixando like, dislike, compartilhando, comentando e bora pra mais esse episódio Bom gente, primeiramente o episódio vai começar com o Shinpei ali, olhando um pouquinho do passado da Hizuru E nesse passado da Hizuru a gente vai conhecer um pouquinho mais da Heine, como ela era aparentemente antes E até alguns fragmentos de quem ela copiou lá no começo Por que eu digo isso? Porque tem um certo momento que ela tá chorando E ela começa a falar do pai, da mãe, de todo mundo, ela começa a chorar como se ela estivesse relembrando do passado Ou então que ela estivesse com algumas memórias do seu passado, da pessoa que ela copiou lá atrás Porque pelas vestimentas, obviamente, parece que ela é de um tempo muito longíquo E bom gente, nesse começo a Hizuru tá lá brincando junto com a Heine As duas estão fazendo até que uma amizade legal A Hizuru acaba entregando ali uns doces, algumas coisas ali pra Heine comer e tal Só que ela continua sentindo fome Por que? Bom, obviamente as sombras se alimentam ali dos humanos, né? Eles têm que comer ali os humanos pra poder se alimentar E é por isso que toda hora ela tá se sentindo com fome Só que até um certo momento parece que ela tá segurando essa fome Embora ela saiba que ela tem que comer algum ser humano Outro detalhe dessa parte é que o homem das sombras ali, o homem de quatro braços É o Shid, que seria ali o pai das sombras e quem talvez estaria controlando a Heine Parece que ele tem um certo poder inferior a ela Mas mesmo assim ele trata ela como se fosse a personagem principal Como se ela fosse a mãe de todos, mas até ela, vamos falar assim, recuperar suas memórias Ou então ela se tornar mais poderosa, ele tem que ir cuidando dela Enquanto isso ele também orienta ela a não se encontrar com pessoa X ou Y Mas ela abriu uma exceção pra Hizuru porque aparentemente ela gostou da Hizuru A gente vê que a Hizuru toda hora ela vai andando lá pra clínica Hishigata, né? A gente ainda não viu ali o médico, outras pessoas aparecendo Parece que o médico, que é o pai do Sol, ele deve ter conhecido talvez a Heine lá pra frente E talvez ele tenha entrado em algum comum acordo com ele lá pra frente Mesmo que a Heine morasse lá naquela casa, ele não cuidava daquela casa exatamente Não sei Porque mesmo que nos episódios passados a Tokiko falou que o tataravô, o avô, todo mundo sempre cuidou ali da Heine Parece que nesse tempo que a Hizuru tá indo pra lá, não foi ninguém Ninguém alimentou ela, ninguém fez nada por ela Parece que meio que largaram ela Então não dá pra entender muito bem se eles estavam realmente ajudando esse tempo todo Ou se a Hizuru ia lá em momentos onde com certeza os médicos não iam aparecer E a Hizuru não descobriria que tem humanos por trás de tudo isso De toda forma, ela segue alimentando a Heine, segue ali ajudando Como eu disse, eu acho que ela copiou, né? Essa sombra talvez tenha sido criada de alguma forma E aí ela copiou uma pessoa lá do passado A gente vê uma parte lá que ela vai chorar e tudo E é aí então que ela vai entregar várias comidas pra ela Pra ela nunca mais se sentir com fome, não sei o que E aí o irmão da Hizuru, o Hyonosuke, junto com a Asako Eles saem andando ali e tudo mais, não sei o que Pra procurar a Hizuru, porque ela saiu cheia de comida e tal E aí ele acaba encontrando a Heine E mano, que tenso que foi essa cena Porque ela pegou e simplesmente devorou o moleque, mano Ela devorou o moleque Sem dó e sem pestanejar E é aí então que a Hizuru aparece Nisso que ela aparece, ela fica desesperada Fala, mano, o que você fez com o meu irmão, mano? E aí ela se transforma ali numa imagem do Hyonosuke Só que, ao que parece, a Heine criou um vínculo sentimental com a Hizuru Por causa desse vínculo sentimental Os seus sentimentos de sombra O seu instinto Assim como o instinto de um animal, gente O instinto, por exemplo, de um animal é comer carne Ele vai comer carne Só que se ele criar um certo sentimento pelo outro animal Provavelmente ele não vai querer devorar esse animal A não ser que ele esteja com muita fome Então as sombras parecem funcionar como um animal Que são mais instintivos Ao contrário dos humanos que pensam melhor e tudo E acredito que é por isso que ela começa a sentir uma dor E a sombra do Hyonosuke acaba ricocheteando no corpo da Heine Sai o olho dela, o olho dela vai embora Que essa sombra do olho vai ser a sombra que vai encontrar o Shio E vai tirar uma cópia dela O que mostra que parece que eu não estava tão errado sobre isso A minha única dúvida era de como esse olho saiu da cara da Heine Porque nisso que ricocheteia também sobra um pedaço de sombra Que vai cair ali na Hyonosuke, né? E nisso que cai nela, fica até umas marcas assim na mão O Hyonosuke faz parte do corpo da Heizuru Adquire os poderes de sombra E também adquire um pouquinho ali de ver o futuro E o velho Nezu acaba aparecendo E eles começam a lutar ali com as sombras Aparecem duas sombras estranhonas lá Meio que pela metade Não apareceu o Shidi nesse momento Que é o homem de quatro braços E é então que eles começam a lutar O Hyonosuke acaba vencendo as duas sombras Que eles estavam enfrentando E desde esse acontecimento A Heizuru vai embora da cidade Deixa a Saco, deixa todo mundo Vai embora, vaza Só que a Heine aparece na ilha Dizendo que dessa vez ela vai deixar passar Mas da próxima, quando ela voltar Ela com certeza vai matar a Heizuru E é então que a gente fica meio que sem entender Porque até então Elas tinham criado ali um vínculo de amizade A Heizuru, ela não tinha feito Aparentemente Nada que pudesse magoar a Heine A não ser que ela matou ali as sombras Mas a Heine parece ter criado um ódio extremo pela Heizuru E isso eu acredito que é devido Ao seu olho ter saído ali da sua cara Por quê? Porque quando sai esse olho E ele tira provavelmente uma cópia ali da Ushio Que vai ser a nossa personagem escolhida Que vai ganhar aquele olho Que vai ganhar aquele poder Vai passar pro Shinpei Se liguem numa coisa Parece que aquele olho De certa forma Sim ou não Ele meio que controlava a sombra da Heine Pra ela ser um pouquinho mais humana Vamos dizer assim Criar um vínculo assim com as pessoas Por isso que ela acabou criando esse vínculo com a Heizuru E depois que esse olho sai Ela se torna praticamente Quase que toda maligna Ainda tem aquela alma meio de criança Como a gente viu nos episódios passados Mas mesmo assim Ela parece ter ficado mais maligna do que o normal Pelo menos essa é a minha teoria do negócio todo Gostaria de saber qual a de vocês Porque nesse momento do episódio O Shinpei ele volta ali no tempo Ele percebe ali que ele voltou Avisa a Heizuru Avisa todo mundo Vamos entrar num novo plano Explica toda a situação E pede por ajuda Então vai vir Tokiko Vai vir o Sou Vai vir o detetive Que eu já esqueci o nome Todo mundo vai adquirir as memórias ali Da Ushio Que ela consegue passar as memórias Pra todo mundo Isso é um ponto positivo Mas ainda estamos aguardando Alguns poderes novos do Shinpei Porque os poderes estão diminuindo E qual o resultado disso? Bom, o resultado é que o loop Depois que eles voltam no loop do tempo Vai passando mais tempo E cada vez mais tempo E cada vez mais tempo E é nisso que a Heine pensa Pô, voltei de novo Significa que o poder do Shinpei Tá diminuindo Se o poder dele tá diminuindo Significa que talvez Ele também possa aumentar Se o poder dele talvez aumentar Talvez ele possa voltar Num loop mais pra trás Ou isso é igual a velhice do ser humano Você não tem como voltar atrás no tempo Como assim? Eu vou explicar pra vocês Bom, a gente sabe que o loop dele A cada vez mais que ele vai passando pra frente O checkpoint fica mais pra frente Isso por conta do poder estar diminuindo Mas e se o poder, por algum acaso Também puder aumentar? Bom, se ele puder aumentar Talvez ele possa voltar num loop Um pouquinho mais pra trás Vocês não acham? Bom, daí é só teoria, né? A gente precisa imaginar esse tipo de coisa Porque eles deram a possibilidade Do poder estar diminuindo E não que o poder funciona Só daquela forma Entende o que eu quero dizer? Acredito que sim Gente, eu tava aqui editando Aí eu lembrei de uma coisa Que eu esqueci de falar no vídeo Mas o Shinpei parece Quando ele volta nessas memórias Da pessoa Parece que ele pode De alguma forma Quem sabe É... Tentar fazer com que Ele entre nesse passado E mude alguma coisa Dentro da história No passado também Durante esse loop no tempo Que ele fica nas memórias Por exemplo, da Risuru Vocês não acham? Porque quando ele fala com ela Ela meio que escuta Quem sabe ele possa alterar Assim como a... A Rainy Apareceu naquele episódio E gravou ali As patas dela Em cima do Shinpei Vocês não acham? Não, vamos botar essa parte no vídeo E bom, vamos lá A Rainy descobriu ali Um jeito de burlar ali O negócio do Shinpei E agora eles ao invés De pensar assim Ah, não vamos matar o Shinpei E coisa e tal Eles pensam Não, vamos matar o Shinpei Sabe por quê? Porque quanto mais o poder dele diminui Quanto mais ele morre Quanto mais ele vai pra frente no tempo Mais pra frente ele fica Mais fácil fica da gente Não precisar fazer muita coisa É só ir lá matar ele Porque a gente já sabe A localização dele Então já fica datado pra gente Que aquela marca É tipo um GPS mesmo Eles olham a localização do Shinpei Mas eles não sabem O que o Shinpei tá falando Ou não falando Então sabendo onde o Shinpei tá Eles vão ali fazer todo o processo Pra ir matando o Shinpei E ele ir perdendo cada vez mais Do seu poder Até chegar no dia fatídico Onde a Rainy vai Onde a Rainy vai pegar todos os humanos Vai comer a ele inteira E é isso aí E aí você fica Putz, mano Tão lascado, né? Porque enquanto isso O Shinpei vai lá Todo mundo se concentra ali No ginásio da escola O Shio passa as memórias Pra todo mundo Todo mundo fala Não, nós estamos Nós estamos felizes aqui Nós vamos fazer tudo isso aqui E tal, tal, tal Só que aí o Nezu Levou uma facada da Mil Pá Nossa Levou uma facada na cabeça Acabou, morreu A Rainy apareceu ali atrás No corpo da Shiori e tal E aí o Shinpei vai lá Fazer todo aquele discurso Que a gente fica Ah, tá bom Dane seu discurso Quero ver logo o que vai acontecer E aí o Shinpei faz todo aquele discurso Tá, eu não quero me arrepender Quero viver aqui Talvez vocês morram Talvez não Não sei o que Pá, pá Pum Acaba Tipo, fecha ali as luzes Fica tudo preto Você fala Não, o que aconteceu? E aí o Shinpei voltou de novo E ele morreu Só que ele nem percebeu que morreu Maluco Foi muito rápido Foi muito rápido Ele não entendeu nada Ele voltou de novo Na hora que ele tava fazendo o pãozinho Que ele vai entregar pra Hizuru E fica cada vez mais complicada Toda essa situação O que o Shinpei pode fazer Agora que a Rainy Já meio que conseguiu entender Mais ou menos Como que tava funcionando O loop do Shinpei E basicamente agora Ela pode vencer o Shinpei Só que tem um detalhe O poder do olho Talvez não tenha sido Só o poder do olho Talvez o poder do olho Que o Shinpei recebeu Tenha um a mais Que ele ainda não sabe usar esse poder Porque nesse momento todo Ele só tá voltando no tempo Refazendo as coisas Mas se ele tentar analisar Qual seria o real poder Daquele olho Porque tem muito mais coisa Segundo o que o Shid falou Então agora É o momento do Shinpei Entender esse poder Pra poder usar o loop De uma forma mais correta Até porque ele tem Uma marca de GPS ali A Rainy consegue identificar Ela consegue voltar no loop Junto com ele E eles precisam De alguma saída Bom A minha primeira saída Como eu disse pra vocês Porque o episódio vai acabar ali Depois que ele morre e tal A minha primeira saída É o Shinpei saber utilizar o olho Descobrir todos os poderes possíveis Do olho De alguma forma Descobrir de alguma coisa Em alguma lenda A segunda coisa É se aproveitar do fato Da Rainy saber Onde ele está Pra que ele possa fazer o que? Enganar ela com a sua localização E armar ali Uma armadilha Por que? A Rainy sabe onde ele está Mas não sabe o que ele Exatamente está fazendo Então ali naqueles momentos Quando ele tá conversando Com a Rizuru e tudo Eles foram meio que burros Tá ligado? Mas é pra isso que serve O loop no tempo Pra você voltar E refazer as burrices Então dessa forma A gente tem que se aproveitar Que a pessoa sabe Uma informação tua Pra você ir lá E ó Checkmate em cima dela Você tem que estar A um passo à frente E esse passo à frente É usar essa informação Que o inimigo já sabe Se localizar em algum lugar ali Onde a Rainy talvez Não possa agir Pra ela ser pega Totalmente de surpresa Aproveitando também Todas as informações Da Tokiko Porque a Tokiko Tem um pouquinho mais de ideia Do que o pai dela Tá fazendo Esse monte de coisa Então ele tem que tirar A informação dela E não ficar batendo Papo com todo mundo Papo motivacional E blá 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 Entenderam agora? Nós temos ali Uma personagem super importante Que é a Tokiko E eles não usam O que ela sabe Pelo menos Pra poder ali Pegar mais informações Pelo menos Não pegaram nesse episódio E eu acho que foi uma puta De uma burrada deles E essa é a estratégia Que eu elaboraria Gostaria de saber A estratégia de vocês também O que vocês estão achando Porque esse episódio Foi incrível E o Mano de J aqui Tá vazando Beleza? O Mano de J tá indo nessa Até uma próxima Um beijo no coração De todos vocês Fui, valeu Tchau